O que os políticos e a ONU andam fazendo pelo mundo afora só pegando tributos da população e metendo a mão? Putin vem sambar na Sapucaí, pegar uma Omicronzinha aqui no Brasil, tomar um banho nessa lagoa contaminada, mais que a 5 mil IPTU. Lá, aquela voltinha lá, Panema, Panema, Mar, tá vendo? Vem pra cá, Putin. Vem, vem, aqui é 14º andar. Quem sabe você escorrega e vaza nessa esquadrinha minha e bate de cabeça lá embaixo. Hein, Putin? Vem, seu puto. Você não tem o que fazer, não. Patinhas pra você, vai ajudar animais. Vem ajudar meu santuário, vem ajudar os animais que eu abri, que eu sustento. Vem, Putin, e o presidente, e a ONU, e os políticos do Brasil e do mundo. Tá tudo dormindo, tomando um vorazinho. Ninguém filha de guerra, seu puto de Putin. Aqui, ó, zero crueldade animal, porque animais são seres sencientes. Se seres humanos não suportam mais a guerra. Nós já estamos vivendo uma guerra com esta Covid, com 300 mil variantes. E agora, a variante Ômicron. Putin. Deixa o crânio em paz, seu canalhão, deixa de ser ladrão.